Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer as mudas dessa planta coração emaranhado. Olha só galera, o formato da folha dela realmente é de um coração e tem essas pintinhas brancas. Ela é cultivada, pode ser cultivada a sol pleno ou meia sombra. Quanto mais sol ela levar, ela vai ficando assim roxinha e com as pintinhas brancas. Se você deixar só na meia sombra, ela fica só verde. Aqui eu deixo uma parte da manhã ela levar sol, por isso que ela tá assim com essas pintinhas. Mas quanto mais sol, mais ela roxinha ela fica. E olha só gente, ela dá uma batatinha. Já tem uns meses que eu plantei ela aqui nesse potinho de garrafa pet e já cresceu bastante. Ela dá uma batatinha na raiz dela. Olha só como já aumentou. E ela é em forma pendente, fica muito linda. Ela vai descendo e vai enramando. E ela cria raízes nos galinhos dela. Olha só. Não sei se dá pra ver, mas tem umas raízes aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço as mudas dela. Arrancando aquela muda daquela batatinha aqui pra vocês verem como é. Já está bem pregada. Olha só gente. Olha só a batatinha dela aqui. Essa batatinha ela acumula água. Ela é uma planta que não precisa ser muito regada, porque pode apodrecer, né? Olha só como está cheia de raízes. Vejam só gente, a batatinha dela. Cheia de raízes. Agora eu vou estar plantando aqui nesse potinho já com terra adubada. Fiz um buraquinho. Agora eu vou estar plantando ela. Olha só como é simples. Pronto. Você também pode cortar. E só enterrar na terra que isso aqui vai enraizar. Vai criar batatinha. Olha só. Só encostou na terra que vai criar raízes. Essa técnica eu fiz assim com esta. E deu super certo, né? Olha só. Não pode regar muito, porque senão pode apodrecer as raízes da batatinha. Vejam só gente. Já terminei. Eu fiz duas mudas nesses dois potinhos. Agora é só esperar elas enraizar. E detalhe gente. Eu não falei, mas eles dão flores. Uma florzinha preta. Coisa mais linda. Do coração emaranhado. Essa planta linda. Pendente. E de fácil cultivo. Agora eu vou deixar meia sombra. Para poder enraizar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe para mais pessoas verem este vídeo. E é isso gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.